A primeira eleição em que o corpo eleitoral foi convocado, porque a primeira foi indireta com Deodoro. Deodoro renuncia, passa a ser o vice, que era Floriano Peixoto. O voto era muito restrito, essa eu acho que é uma diferença brutal. 2% da população, porque só podia votar os homens maiores de 21 anos, estava excluído os religiosos, os militares e obviamente as mulheres. Embora até interessante, porque não tinha uma cláusula sobre as mulheres, mas eram percebidas como cidadãs. E sobretudo, quer dizer, o corte brutal era a questão do analfabetismo, né? Esses não podiam votar. Curiosamente, até no final do segundo império, nós tínhamos mais eleitores inscritos, mais adultos inscritos do que na primeira república. O fato é que do império e boa parte deles, só no final que não, os analfabetos votavam, né? É bom lembrar que a elite política da época, os donos de fazenda, os grandes proprietários, boa parte deles eram analfabetos, né? De que a elite letrada é muito recente. Os partidos não tinham, insisto, o monopólio da representação. Isso havia em 45. Hoje você só pode ser candidato por partido político. Naquele tempo, não. Um chegava e tinha 900 e não sei quanto mil. Segundo lugar, o Lauro Sodré, 40, depois o outro, 30, depois o outro, 20, e daqui a pouco, poucos, dois, 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 daqui a pouco, e outros com um voto. 40 ou 50 pessoas. Machado de Assis tem uma crônica que fala disso. Fala que ele, mostram a ele uma lista de candidatos, ele diz, esse aqui eu não conheço. Aí o amigo que está com ele, diz, não, é um amigo da rua, nós quisermos fazer uma homenagem a ele. Quer dizer, cinco, seis votos. O sujeito votava nele próprio. E a listagem de apuração da época é muito divertida, porque tem, assim, voto para a princesa Isabel, tantos votos, Conde Dê, tantos votos. Porque o sujeito votava em si próprio e, claro, o Prudente de Moraes ganhou mais votos, né? Mas ele ganhou mais votos porque se combinou que ele ia ser o nome, ele fez lá um movimento. E assim foi, né? Era uma forma diferente de fazer escolha de representante. Temia-se muito que Floriano não aceitasse entregar o cargo, mas acontece que houve a revolta da Armada, ligada àquela Revolução Federativa do Rio Grande do Sul, e São Paulo ajudou a enfrentar. Ele quase como assim grato ou condicionado por São Paulo, teve que aceitar a candidatura e a posse, a eleição e a posse de Prudente de Moraes. O Floriano, ele também não foi solidário, ele não foi diplomático em passar a faixa, em passar o poder para o Prudente de Moraes. Ele simplesmente foi, entrou e começou a trabalhar. Sem essa recepção, sem o grande evento, né? Se passar a faixa eleitoral, a faixa do cargo da nação de um governo para o outro. Isso não ocorreu. O Itamaraty, que era a sede do governo, estava realmente as moscas. O Prudente de Moraes teve que alugar uma charrete, uma carruagem, para que o levasse até o palácio. Você vendo lá, não tinha realmente ninguém, porque essa foi a pirraça do Floriano Peixoto.